Música Palavras de uma bruxa, continuando com os programas falando a respeito das ervinhas e dos chazinhos mostra hoje para vocês o capim cidró ou erva cidreira, ela é chamada de muitas formas né nosso capimzinho aqui cidró, que é importantíssimo também para regular a pressão ele regula, ele equilibra a pressão, ele é importante como um calmante, um chazinho de cidró ele traz um relaxamento muito grande, traz uma tranquilidade, uma paz muito grande porque ele vai contornando aquele excesso de pensamentos que a gente tem muitas vezes e logo quando a gente vai dormir, então tomar um chazinho de capim cidró ou capim cidreira ou erva cidreira, seja lá o nome que seja conhecido por vocês, é importante para isso aqueles que tem a pressão muito baixinha devem tomar cuidado porque ele baixa um pouquinho a pressão é bom para quem tem a pressão normalmente descontrole né, a pressão mais alta ele além de aliviar o sintoma da pressão alta que é a dor de cabeça ele provoca um relaxamento profundo e traz uma noite poderosa de sono como toda erva relaxante também é bom para fazer o banho daí esse banho pode ser também macerado em água fria né, deixa ele ali em repouso né, algum tempo e depois levando para o chuveiro, tu coloca a água do chuveiro e toma do pescoço para baixo também antes de dormir, vai te dar uma noite muito tranquila de sono porque vai descarregar as energias densas que tu foi acumulando durante o dia então a erva cidreira promove um profundo relaxamento é muito bom para tomar isso, como eu disse antes, antes de dormir não vamos tomar um chá de cidreira e sair porque vão ter sono né ela provoca esse relaxamento todo para a gente ter uma ótima noite de sono e se acalmar depois de algum estresse então palavras de uma bruxa volta na semana que vem então vai te dar uma bruxa volta na semana que vem vamos lá